Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Mão na Massa. É uma série de vídeos onde eu te ensino a planejar os teus investimentos, a analisar investimentos e a investir, inclusive, tudo na prática. E tudo isso para tu conseguir sair de onde tu está hoje e te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que significa isso, um investidor ou uma investidora sempre em alta? Significa um investidor ou uma investidora que consegue lucrar independentemente do humor da Bolsa de Valores. Tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Eu sou Vinícius Marinho, se tu ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou criador do método Investidor Sempre em Alta. E o episódio de hoje do quadro Mão na Massa é Como eu faço para descobrir quanto por cento investir em ações? Existem várias maneiras de se encontrar quanto que é o mais ideal para uma pessoa investir em ações. Só que tem algumas maneiras mais eficientes e tem algumas maneiras menos eficientes. E é justamente isso. O investidor sempre em alta, ele foca naquilo que ele tem controle. Ele quer investir de forma eficiente, com maior produtividade, com maior eficiência possível. E justamente eu vou te mostrar aqui essas possibilidades e vou te dizer exatamente o caminho. Como que tu faz para tu elencar especificamente quanto por cento do teu dinheiro tu deve investir em ações. Só que antes disso, eu acho que antes da gente ter essa pergunta na mente, antes da gente se perguntar quanto eu devo investir em ações, a maior dúvida do investidor é onde que eu invisto o meu dinheiro agora? Como que eu faço? Onde que eu invisto o meu dinheiro? Essa é a grande dúvida. Talvez a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é essa. Ou variações dessas. Qual o melhor investimento? Qual o investimento que eu vou fazer agora? O que mais vai se rentabilizar? E assim por diante. E aí na tentativa, porque isso é um forte sintoma de ansiedade do investidor, é totalmente natural, todas as pessoas passam por isso. E na tentativa de resolver, de solucionar esse problema, as próprias corretoras de valores, as próprias corretoras, tanto independentes quanto as corretoras dos próprios bancos, elas aplicam um questionário de aptidão. Traduzindo aqui o nome desse questionário. Um questionário de perfil de risco, de identificação no perfil de risco do investidor. E basicamente, esse é um questionário que todo mundo, na hora que tu abre uma conta numa corretora de valores, tu tem que preencher, tu tem que responder esse questionário. Que tu vai responder ali umas 5, 10, 15, depende da instrução, mas tu vai responder uma parcela, um certo número de perguntas. E aí esse questionário vai te encaixotar em algum perfil de investidor. Ele vai dizer ou tu é conservador, ou tu é moderado, ou tu é agressivo. Tem até alguns, que é até engraçado ver, tem alguns que dizem que ou é conservador, ou é conservador moderado, ou meio moderado. Tem umas variações aí no meio do caminho. Mas a maioria das corretoras, a maioria dos bancos, divide nessas três caixinhas. Então ela te pega, coloca numa caixinha. Tu é conservador, tu é moderado, tu é agressivo. E basicamente, o que acontece? Quando tu é identificado como conservador, tu só pode investir em alguns certos tipos de investimento, em algumas modalidades de investimento específicas. Quando tu é moderado, tem perfil moderado, opa, tu já pode investir em mais alguns outros investimentos. Quando tu é agressivo, aí sim é liberado. Pode investir em opções, derivativos, várias outras opções com mais risco de investimento. E isso é na tentativa de fazer com que os investidores tenham mais certeza. Porque a gente está sempre na busca por certeza. A gente sempre quer saber o que fazer. E aí, quando nos tiram as opções, parece que a gente tem um caminho mais claro para seguir. Tanto eu não tenho opções, quanto eu tenho opções demais, as duas coisas são horríveis. A gente fica perdido. Quando eu não tenho opção, eu fico bravo porque não tenho opção. Quando eu tenho opção demais, eu fico perdido. Poxa, onde eu tenho que investir agora? Onde é que eu tenho que investir? E aí, o que acontece? Tem muitos... Essa é a mesma sistemática que alguns robôs de investimento, bastante famosos, tem bastante gente que investe por meio de robôs, utilizam. Tem aqueles aplicativos para identificar o teu perfil de risco, por exemplo. Aí tu responde lá, poxa, meu objetivo é esse, eu me sentiria assim quando acontecesse tal coisa, papapá. E o aplicativo vai ter que dizer, ah, tu tem que investir nesse fundo de investimento X aqui, porque o teu perfil é tal. É moderado, é conservador ou é agressivo. E basicamente, o que a corretora, o que o banco, o que esse aplicativo, esse robô de investimento está fazendo? Ele está simplesmente te pegando e te colocando no mesmo investimento que várias pessoas estão fazendo que são semelhantes a ti. Então, ele não está te oferecendo um investimento que seja bom para ti. Ele está te oferecendo um investimento que seja mais ou menos bom para pessoas mais ou menos parecidas contigo. Ou seja, não tem uma personalização. Ou seja, aquele investimento, ele não é para ti. É um investimento para pessoas que são mais ou menos como tu, mas não necessariamente tem os mesmos objetivos e assim por diante. Então, essa solução não é boa. Ela te encaixota, te coloca numa caixa, tanto os aplicativos, quanto as corretoras, quanto os próprios bancos, quanto os robôs de investimentos. Elas te colocam numa caixa e que limitam as tuas possibilidades de tu investir o teu dinheiro porque tu não pode, por exemplo, se tu tiver o perfil conservador, tu não pode investir em ações, nem que tu queira. Tu não pode. Por quê? Porque foi identificado no teu perfil que tu é conservador. Então, gente conservadora não investe em ações. Se tu tentar lá na corretora investir, tu não vai conseguir. Só que, pensa comigo, faz sentido eu poder investir, por exemplo, em debêntures e eu não poder investir em ações? Pensa comigo, vamos lá. O que é uma debênture? Uma debênture é eu emprestar dinheiro para uma empresa. Todo investimento de renda fixa é eu emprestar dinheiro para alguém e eu recebo uma rentabilidade em troca disso. Se eu investir no CDB do banco, estou emprestando dinheiro para o banco, o banco vai me devolver com uma certa rentabilidade. Faz sentido. O que tem mais risco? Pensa comigo. Eu emprestar dinheiro para uma empresa, poxa, emprestei lá 10 mil reais para uma empresa por meio de uma debênture, investir em uma debênture, e ela me promete me pagar uma rentabilidade de 10% ao ano. O que tem mais risco? Isso, ou, por exemplo, eu investi 95% do meu dinheiro no Tesouro Selic, que é o tipo de investimento mais seguro que existe no Brasil, e 5% do meu dinheiro em ações. O que tem mais risco aí? Bom, vamos lá, vamos pensar. Para a mesma empresa, estou tratando da mesma empresa, digamos que é a empresa Marinho Soluções Corporativas, digamos que seja esse o nome da empresa. Poxa, se a empresa quebrar, o que acontece? No caso da debênture, eu vou perder todo o dinheiro que eu investi lá na renda fixa. Vou perder todo esse dinheiro. E o máximo que eu ia ganhar era o quê? 10% ao ano. Agora, quando eu investir nas ações da empresa, poxa, beleza. Se a empresa quebrar, eu vou perder todo o dinheiro que eu investi. Da mesma forma como as debêntures. Só que eu tenho a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro investindo naquela ação. Além disso, eu tenho só 5% do meu patrimônio investido naquela ação. Os outros 95% estão investindo no Tesouro Selic. Então, o que tem mais risco? Eu investi 100% no investimento de renda fixa, que é considerado moderado, como a debênture, por exemplo. Ou eu investi 95% do meu dinheiro no tipo de título público mais seguro que existe no país e só 5% em ações. O que tem mais risco? Certamente eu investi só na debênture. Só que se eu tenho o perfil moderado, eu posso investir na debênture e não posso investir em ações. Então, tem algumas coisas que nos limitam e que não solucionam o problema. Basicamente, o que esses questionários fazem? Eles nos pegam pela mão como se a gente fosse uma criancinha, um bebê que não sabe o que fazer. E aí eles nos direcionam. É que nem, por exemplo, a obrigatoriedade... Claro, eu não tenho como resolver essa questão, né? Mas, poxa, obrigatoriedade do INSS. Poxa, poderia ser opcional. Será que não? A maioria das pessoas... Isso é adotado para que as pessoas tenham alguma poupança no fim da vida. Só que, poxa, se eu não quero... Por exemplo, FGTS, se eu não quero... Entende? Eu não tenho esse poder de escolha. Por quê? Porque a gente é tratado como uma criancinha que não sabe o que fazer. E, basicamente, esse tipo de questionário só nos limita. Nos limita. E o que acontece? Muita gente mente no questionário para poder investir em ações. Então, o que a pessoa faz? Ela vai lá, responde o questionário lá na corretora no momento que ela abriu a conta, de uma maneira, e lá deu o perfil conservador ou moderado. Só que ela quer investir em ações. Ela abriu uma conta na corretora para investir em ações. Ela tem que mentir. Ela tem que mentir, não. Ela decide mentir. E deforma aqui o perfil de arrojado. Aí ela vai lá e consegue investir em ações ou no investimento que ela quiser. Então, o papel disso não é cumprido. Entende? Isso tem uma função, mas não exerce a função da maneira que deveria. Então, não é por aí. Não é assim que eu descubro. Um questionário... O que eu quero te dizer com tudo isso que eu falei até agora? Um questionário da corretora que vai lá, simplesmente, tu responde umas perguntinhas. Poxa, como tu te sentiria se investissem em ações e as ações caíssem em 30%? O que tu faria se as ações subissem? E o que tu faria nesse momento? Por quanto tempo tu quer investir o teu dinheiro? Então, tu vai responder algumas perguntinhas e ela vai te dizer. Puf, tu é conservador, tu é moderado ou tu é agressivo. Só que isso, na verdade, não te diz absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, não é por aí. Então, simplesmente, pode ignorar o teu perfil que é sugestionado na hora de responder esse questionário. Pode ignorar. Onde, como que tu vê o teu perfil de risco? Porque, na verdade, como que eu descubro quanto por cento do meu dinheiro eu devo investir em ações? Sim, é com base no meu perfil de risco. Mas não vão ser dez perguntas que eu vou responder durante dois minutos, sem estar com a minha pele em jogo, na frente do computador, que vão me dizer exatamente qual é o meu perfil. O meu perfil eu vou conseguir ver quando eu estiver na prática, com a mão na massa. Assim que eu vejo o meu perfil de risco. Por quê? Porque o mundo da teoria é uma coisa. O mundo da prática é outro e totalmente diferente. Justamente por isso que a gente está aqui no episódio do quadro mão na massa. Porque o mundo da prática é totalmente diferente. Se eu te ensinasse só a teoria dos investimentos, é um mundo maravilhoso, só que não é assim que funciona. O mundo prático, ele faz tu aprender coisas que no mundo teórico tu não aprende. Então, onde que tu vai ver o teu real perfil de risco? Na prática. Então, esses caixotes, essas caixinhas que te enquadram, pegam um carimbo e jogam na tua testa como conservador, moderado ou agressivo, isso não adianta. Só a prática vai te dizer. E aí, existem algumas pessoas que tentaram solucionar esse problema. Por quê? Poxa, o que esse questionário faz? Ele tem que dar certeza. E tudo que um ser humano quer na sua existência, na vida, é certeza. A gente odeia incerteza. A gente odeia. Tudo que a gente quer é garantia. A gente quer fazer uma resposta. Quanto por cento eu devo investir em ações? Se tu me faz essa pergunta, tem certeza que tu espera que eu te responda um percentual. Tu não espera que eu te responda um depende. Tu espera que eu responda um 27,72%. Algo relacionado a isso. Quanto mais específico, melhor. Só que a gente tem que fazer um combinado sério aqui. Eu não estou aqui para te falar o que tu espera ouvir. Eu estou aqui para te falar o que tu precisa ouvir. O que tu precisa entender. Seria lindo, seria mágico se eu te dissesse um número aqui. Tu ia sair, tu ia ver as costas, talvez ia fechar a live e sair satisfeito. Poxa, já sei o que fazer. Só que eu estaria sendo extremamente superficial. Eu não estou aqui para te falar o que tu quer ouvir. Eu estou aqui para te falar o que tu precisa ouvir. Para sim, tu ter melhores resultados. Tanto agora quanto no longo prazo. Certo? E aí tiveram algumas pessoas que entenderam que essa questão do questionário de aptidão, do questionário de perfil de risco, não resolve o problema. E criaram algumas regras. Muita gente se baseia por essas regras, só que isso dura pouco tempo. Isso dura pouco tempo. A maioria das pessoas que desistem de investir na Bolsa de Valores, de investir em ações, é porque usaram essas regras e não respeitaram o seu próprio perfil. Nem identificaram qual é o seu próprio perfil na prática. Elas ficaram na regrinha mais fácil, que dá mais segurança, que dá mais sensação de que elas estão no controle, de que elas estão certas, de que não têm certeza à frente. E que regras são essas, né? Tem uma regra nos Estados Unidos, principalmente no mercado americano, que se chama a regra do 100. A regra do 100. O que é essa regra do 100? Basicamente, como que eu identifico quanto que eu tenho que investir em ações? Lá nos Estados Unidos é muito famosa essa regra. Eu pego o número 100, diminuo a minha idade, e aí eu descubro quanto por cento eu tenho que investir em ações. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos. Eu pego 100 menos 30, dá igual a 70%. Então, essa é a regra do 100. Bem, se eu tenho 30 anos, eu invisto 70% do meu dinheiro em ações. Se eu tenho 40 anos, 100 menos 40, 60. Se eu tenho 40 anos, eu invisto 60%. Qual é a lógica dessa regra? A lógica da regra é, poxa, quanto mais novo eu sou, mais tempo eu tenho para recuperar um dinheiro que, porventura, eu venha a perder na Bolsa de Valores. Eu venha a perder investindo em ações. Então, por essa ótica, por essa lógica, o que eu tenho que fazer? Quanto menos, quanto menor a minha idade, mais dinheiro eu invisto em ações. De forma que... Por quê? Porque lá no início da vida, poxa, tenho 20 anos, tenho 18 anos. Eu tenho pouco dinheiro. À medida que o tempo vai passando, eu vou construindo mais patrimônio. Muito provavelmente, o meu salário vai aumentando. Eu consigo investir mais mensalmente. Eu entendo como funcionam melhor os investimentos. Tenho mais prática, consigo aumentar a minha rentabilidade. Então, com o passar do tempo, o meu patrimônio vai aumentando. E aí, poxa, imagina só. Se eu tenho 20 anos, digamos que eu tenha, sei lá, 10 mil reais. Com 30, eu tenha, sei lá, 100 mil reais. Com 40, eu tenho 1 milhão de reais. Poxa, se eu tiver uma perda de 50% do meu dinheiro, e se eu tiver 1 milhão de reais investidos, eu vou perder 500 mil. Se eu tiver só 10 mil, poxa, eu vou perder 5 mil. Entende? Então, qual a lógica dessa regra? Quanto mais novo eu sou, mais eu invisto em ações. Por quê? Porque o meu patrimônio é pequeno, e se eu perder, eu tenho mais tempo para eu recuperar. Só que, poxa, imagina só. Digamos que tu tenha 30 anos. Digamos que tu tenha 40 anos. Digamos que tu tenha 50 anos. Tu acha... Tu considera conveniente investir 50% do teu dinheiro em ações? Tu tem 50 anos, por exemplo? Se tu tem 40, tu considera conveniente investir 60% do teu dinheiro em ações? Se tu tem 30, tu investiria 70% do teu dinheiro em ações? Sabe? A maioria das pessoas não. E, inclusive, a maioria das pessoas para o Brasil adaptaram essa regra. Inclusive, o próprio Gustavo Cerbasi, que, inegavelmente, é o precursor da educação financeira no Brasil, foi a primeira pessoa que começou e que batalhou e vem há anos, há décadas, nessa linha. Foi a primeira pessoa que começou a ensinar sobre investimentos, sobre finanças pessoais no Brasil. Ele tem a regra dos 80. Ele tem a regra dos 80. O que significa? O que é a regra dos 80? É uma adaptação da regra dos 100 para o Brasil. Por quê? Qual a justificativa? Poxa, aqui no Brasil, atualmente, um pouco mais de 1% da população investe na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, além da Bolsa existir há muito mais tempo, lá 60% dos americanos investem na Bolsa de Valores. Então, é algo muito mais trivial, é algo muito mais do cotidiano. As pessoas estão mais acostumadas. Como elas estão mais acostumadas, para elas investirem um maior percentual em ações, faz mais sentido. Aqui, para a gente, o Bolsa de Valores, para a maioria das pessoas, é cassino, é aposta, é um... Meu Deus, é jogatina. O Bolsa de Valores é cartel. Só poucas pessoas sabem o que vai acontecer. E só faz sentido se eu tiver um grupinho fechado e for corrupto. Tem muita gente que pensa assim. Eu pensava assim, sei lá, 10, um pouco mais de 10 anos atrás. Eu pensava assim também. Por quê? É isso que a gente aprende. Bolsa de Valores é cassino, é aposta, etc. Então, para mudar essa mentalidade, leva tempo. Tanto tempo que a gente comemorou, algum tempo atrás, que tinha mais de 1% dos brasileiros investindo na Bolsa. Enquanto nos Estados Unidos, 60% dos habitantes investem na Bolsa. Enquanto a média dos países emergentes, para não dizer países subdesenvolvidos, semelhantes ao Brasil, é de 3% a 5% das pessoas, dos habitantes, que investem na Bolsa. Então, para nós, a Bolsa de Valores ainda é, querendo ou não, um bicho de sete cabeças. E pouca gente entende, pouca gente busca, muita gente tem medo. Então, por isso, se faz uma adaptação à regra dos 80. Até porque, algumas décadas atrás, a gente ainda tinha troca de moeda, a gente ainda tinha hiperinflação. Então, isso gera um caos e um medo nos investidores. Principalmente quem viveu isso ali na década de 80, viveu o confisco da poupança na década de 90. Então, é algo que dá mais medo do que nos outros países. E aí, o Gustavo Cerbasi, por exemplo, é uma pessoa que adota a regra dos 80. Tem até, se não me engano, no livro dele, Investimentos Inteligentes, ele comenta isso, sobre essa regra dos 80. Que é o quê? Nada mais é do que 80, menos a minha idade, é o quanto eu posso investir em ações. Então, mesma sistemática da regra dos 100. Se eu tenho 30 anos, aí eu vou pegar 80, menos 30, tenho que investir 50% em ações. À medida que eu for ficando mais velho, que eu for tendo mais idade, eu invisto um percentual cada vez menor em ações. Qual a lógica disso? A lógica é justamente a mesma. Quanto mais novo eu for, mais eu invisto em ações. Por quê? Tenho mais tempo para recuperar o dinheiro perdido, caso eu perca, e, além disso, meu patrimônio ainda não é tão grande. Então, à medida que meu patrimônio vai crescendo, eu vou diminuindo o percentual que eu invisto em ações. Só que, o que acontece? Quando eu olho um modelo de investimento, quando eu olho um método de investimento, quando eu olho uma forma de investir, quando eu olho qualquer coisa relacionada a investimento, e até qualquer coisa na vida, eu gosto de ver quais são as premissas básicas. em cima do que esse modelo está montado. Por exemplo, esse modelo está montado em cima da perda de dinheiro em ações. Então, por exemplo, por que eu invisto mais dinheiro quando eu sou mais novo? Porque, poxa, aquele dinheiro, quando eu perder, eu tenho mais tempo para recuperar. Então, toda a premissa básica está montada em cima da perda. Só que o investidor sempre alto não faz sentido, porque o investidor sempre alto não perde dinheiro nas quedas. Ele lucra nas altas e nas quedas. Então, se eu sou um investidor sempre em alta, se eu estou buscando ser um investidor, uma investidora sempre em alta, basicamente, isso não tem sentido nenhum para mim. Por quê? Porque eu não vou perder dinheiro quando a bolsa cair. Eu vou lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então, esses modelos, a base deles é o que eu vá perder dinheiro investindo em ações. Só que não vai. Não vai perder dinheiro. Porque a carteira de investimentos é estruturada, a magara é montada, de forma que eu tenha lucro em qualquer cenário. Certo? Por isso, por causa disso, lá atrás, quando eu comecei a investir, anos atrás, eu comecei a olhar para esses modelos e tentei aplicar, só que o meu perfil, poxa, eu nunca tive 50% do meu dinheiro investido em ações. Nunca tive 50%. E eu não tenho 50 anos. Entende? Então, para mim, essa aplicabilidade não funciona dessas regrinhas. Então, eu tive que encontrar uma outra maneira. Uma outra maneira de eu encontrar o percentual, que eu considero a maneira mais ideal, a maneira mais eficiente e a maneira aplicável para a maioria das pessoas, de como eu encontro, quanto por cento eu tenho que investir em ações. Basicamente, essa maneira se chama, meus alunos já sabem isso, decora e salteado. Tenho uma aula só sobre isso lá dentro do programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, que se chama o teste do travesseiro. Quem aí já ouviu falar sobre o teste do travesseiro? Manda nos comentários. Quem já ouviu falar sobre o teste do travesseiro? O que é o teste do travesseiro? O teste do travesseiro nada mais é que o quê? Bom, vamos lá. Eu estava começando a investir em ações. Será que eu vou fazer o cálculo lá e chegar à conclusão de que, poxa, eu tenho que investir 50% do meu dinheiro em ações e eu vou lá e vou investir? Poxa, ainda mais com toda a turbulência que a gente vê. Só nos últimos 25 anos, mais de seis vezes a nossa Bolsa de Valores caiu mais de 45%. Quatro vezes já caiu mais de 50%. Duas vezes já caiu mais de 60%. Sem dar nenhum sinal. Um intervalo de tempo muito curto. Questão de poucos meses. E a nossa Bolsa de Valores, ela é muito volátil. Porque a gente está num país subdesenvolvido. Não é que nem os Estados Unidos, por exemplo, que, embora seja volátil também, é menos volátil. Porque já é uma economia mais madura, mais desenvolvida. Então, o que é o teste do travesseiro? O teste do travesseiro é simplesmente eu vou lá, eu quero começar a investir em ações. Quanto que eu vou investir? Vou investir aquilo que eu tenho certeza que eu não vou ficar nervoso na hora de investir. Aquilo que eu posso perder. Por quê? Porque aquele primeiro dinheiro que eu vou investir é para ele ser meu custo do aprendizado. Não importa se eu vou perder aquele dinheiro ou não. Eu tenho que estar satisfeito com isso. Então, eu vou lá e coloco 1% do meu dinheiro. E aí eu vou sentir como é que funciona o mundo das ações. Eu vou ver como eu me sinto na prática quando eu vejo as ações variando. Quando eu vejo a ação subindo 20%, o que eu faço? Quando eu vejo a ação caindo 20%, o que eu faço? Eu fico nervoso? Meu coração palpita? Poxa, eu fico toda hora vendo a cotação das ações? Então, qual é a ideia do teste do travesseiro? Eu vou lá e invisto 1% do meu dinheiro. Vejo como eu me sinto. A partir daí, eu vou lá e invisto 5% do meu dinheiro. Foi assim que eu fiz. Eu comecei com 5%. Já sabendo o que fazer. Já sabendo o que fazer. Vou lá e invisto 5% do meu dinheiro. E eu durmo durante uma semana. Se eu quero investir mais e eu dormir bem, eu vou lá e aumento para 10%. Se eu estou investindo durante uma semana, estou dormindo bem, não estou preocupado, não fico toda hora olhando a cotação. Porque o investidor sempre é alta. Se ele quiser, ele olha uma vez por ano as suas ações. Todos os seus investimentos. No mínimo, para eu olhar, no mínimo uma vez por mês. Não tem por que olhar mais do que uma vez por mês os meus investimentos. Qualquer um deles. Não faz sentido. Se ele quiser olhar uma vez por ano, pode olhar. Não tem problema. O método funciona da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, eu vou lá, 10% eu durmo de novo. Se eu durmo tranquilo, se eu durmo bem, e eu quero aumentar, eu aumento para 15%. Esse processo que eu fiz, foi exatamente assim que eu fiz. Eu investi 5%, 10%, 15%. De forma que eu fui até 35%. Não importa a tua idade. Não importa se tu tem 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% anos. Tem que simplesmente entender, ter um método de investimentos, ter um método de investimentos e se sentir bem durante o processo que tu investe. Bem durante o processo. Por quê? Pensa comigo. Um investidor sempre em alta, uma investidora sempre em alta, ele foca no longo prazo. Nosso foco está no longo prazo. E quanto mais a gente foca no longo prazo, mais resultado a gente tem a curto prazo. Mais resultado a gente tem a curto prazo por inúmeros motivos. A gente já fez uma live sobre isso. Então, se o meu foco está no longo prazo, eu vou passar anos investindo. Eu vou passar décadas investindo. Eu tenho que me sentir bem investindo. Se eu não me sentir bem, se eu estiver nervoso, se eu estiver investindo, como lá na época, quando eu fiz isso, quando eu cheguei em 35% do meu dinheiro investido em ações, o que aconteceu? Eu comecei a dormir mal. Durante o dia eu ficava toda hora olhando quanto que estava o preço de uma ação. Poxa, ela vai subir? Será que ela vai cair? Aí eu olhava a notícia, eu olhava o cenário político. Aí os meus investimentos começaram a me dominar, entende? Por quê? Por causa do meu nervosismo. O que eu fiz? Eu baixei pra 30% e pronto. Comecei a dormir bem, tranquilo. Parei de olhar a cotação, os preços das ações. Tem gente que investe 50% em ações e se sente bem daquela maneira. Eu nunca investi 50% em ações. Eu não me sinto bem. Isso começa na ansiedade. Tem gente que investe 10% e quando vai tentar investir 11%, 12%, o que acontece? A pessoa começa a ficar nervosa. Ela começa a ficar tensa. E aí, então, ela tem que diminuir pra 10%, talvez pra menos. Mas cada um tem o seu próprio perfil. Só que não é o questionário da corretora, do banco, que vai dizer se eu sou conservador, moderado ou agressivo. Se não, eu estou simplesmente sendo colocado numa caixinha. É a minha prática. É a minha exposição. É a minha pele em jogo que vai fazer a diferença. Que vai me mostrar qual é exatamente o meu perfil. E não importa a minha idade. Importa como eu me sinto. Por quê? Se eu estou investindo com foco no longo prazo, eu vou ficar anos investindo. Eu vou ficar décadas investindo. Faz sentido tu investir o teu dinheiro por anos, por décadas. Tu está lá investindo o teu dinheiro. Tu está deixando de gastar, de consumir hoje. Para consumir mais amanhã. Para fazer o teu dinheiro crescer e consumir mais amanhã. Faz sentido tu ficar 20 anos investindo. Com o objetivo de, poxa, estou acumulando dinheiro para gastar daqui a 20 anos. Ou para ter, alcançar a minha independência financeira. Sendo que tu está sofrendo todo dia durante os 20 anos. Porque tu investe um percentual maior do que aquele que tu deveria investir em ações. Só porque alguém te disse que tem a regra dos 50, a regra dos 100, do 80. Não faz sentido. Tem que ter sentido bem nesse processo. Porque senão vem a primeira queda. A primeira queda nas ações. E tu começa a se sentir mal. E tu quer sair. Tu quer vender tudo. Aí tu faz o que toda pessoa que perde dinheiro na bolsa faz. Que é o que? Tu te assusta. Vende as tuas ações. Sai por aí dizendo que a culpa é da bolsa. Que não tem como entender a bolsa de valores. Que é muito imprevisível. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. E aí tu sai do investimento. Compra na alta. Vende por um preço mais baixo. Teve prejuízo. E nunca mais volta a investir. Então tu tem que respeitar o teu próprio processo. O quanto tu deve investir em ações é totalmente diferente do quanto eu devo investir em ações. É totalmente diferente do quanto o teu amigo, tua amiga deve investir em ações. Porque cada um é um. Cada um tem o seu próprio processo. Tem gente que tá começando a investir agora que vai investir menos. Tem gente que tá começando a investir agora que vai investir mais. E talvez se frustre, talvez não. Mas a ideia, a busca é simplesmente tu encontrar na prática qual que é o mais ideal. E tu vai encontrar... Poxa, tem um cálculo pra eu fazer? Poxa, pega a raiz quadrada, dê 80, divide por 15, soma a tua idade e vai dar... Não, não existe isso. Isso são tentativas simplistas. Isso, na verdade, na minha concepção, é uma falta de respeito com o investidor. Porque a gente tá encaixotando o investidor pra dar um norte pra ele com base numa regrinha simples. Só que a gente não pode ser tratado de forma tão simplista assim. Então eu preciso ir pra prática, eu preciso me expor e eu vou devagar. Eu vou, eu começo a investir 5%, espero uma semana, depois eu invisto 10%, depois eu invisto 15% e eu vou indo. Poxa, eu quero investir 50%. Vai indo até lá. Se quando chegar em 40, tu começar a te sentir mal, começar a dormir mal, começar toda hora a olhar a cotação, poxa, aí tu tá trabalhando pra investir, tá fazendo o contrário da lógica do investimento. A lógica do investimento a longo prazo é tu criar renda passiva. Ou seja, tu trabalhar, não. É tu ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Tu ganhar dinheiro indo pra praia. Tu ganhar dinheiro enquanto tá viajando, enquanto tá dormindo, enquanto tá deitado, enquanto tá com a tua família, enquanto tu tá fazendo qualquer coisa. menos trabalhando. Se tu tiver todo dia, toda semana, focando em ler as notícias, encontrar uma oportunidade de investimento, poxa, tu tá revertendo a lógica do investimento. Tá especulando e nada de errado com isso. Só tem que escolher o que tu vai fazer. O foco do investimento é tu não precisar trabalhar, tu não precisar dedicar tempo e ganhar dinheiro com isso. Certo? Se tu ficar toda hora em busca de uma coisa ou outra, aí tu não tá investindo. Aí tu tá querendo ter renda ativa, tu tá tendo mais um trabalho. Tu tá querendo ter mais um trabalho, sendo que tu pode ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Então, qual é a solução? Como que tu consegue encontrar o quanto tu deve investir em ações? Simplesmente aplicando o teste do travesseiro. Aplicando o teste do travesseiro. Que é o quê? Vai lá, define o percentual. Poxa, eu gostaria de investir 20% em ações. Ou tu não precisa ter nem ideia do quanto eu gostaria de investir. Vai investindo, vai aumentando gradativamente, assim que tu for te sentindo seguro, confortável. E vai testando. Vai testando. Se tu tiver... Quais os parâmetros que tu pode usar pra identificar? Opa, é demais, eu tenho que diminuir o quanto eu invisto em ações. Se tu começar a olhar todos os dias, todos os dias, os preços das ações, o quanto tá subindo, o quanto tá caindo. Ou até mais de uma vez por dia, o quanto tá subindo, o quanto tá caindo em uma ação. Tu tá simplesmente com febre, que tá doente. Por quê? Porque o investidor, de verdade, não faz isso. Só faz isso o investidor que tá nervoso. Que tá tenso. Que não tá confortável com a maneira como ele tá investindo. Que na primeira queda que vier, ele vai desistir de investir porque ele não tá confortável com aquele negócio. O investimento tem que gerar paz. O foco do investidor é ele ter mais dinheiro no futuro pra ter mais tranquilidade. Pra ter mais sonho realizado. Pra ter mais objetivo concretizado. Coisas que possivelmente tu não consegue hoje. Se a tua vida for um inferno, um caos durante 20 anos pra tu alcançar isso, não tem sentido. Não tem absolutamente sentido. O investimento é pra te dar paz, tranquilidade e realização. Não é pra te dar estresse. Então, não fica olhando pro lado. Não fica olhando pra quanto o teu amigo investe. Pra quanto o teu coleguinha investe. Foca em ti. Olha pra dentro. Vê como tu te sente. Se tu ficar toda hora olhando notícias, olhando preços, quer dizer que tá demais. Pelo menos pra agora, pra esse momento. Talvez tu precise continuar investindo por mais tempo, depois tu pode tentar aumentar. Senão, tu vai estar invertendo as coisas. Tu queria investir pra ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Só que tu vai arrumar uma segunda profissão. Que é estar lendo o relatório, os notícias do mercado financeiro. Pra ganhar dinheiro investindo. E isso não faz sentido. Então, a solução pra tu descobrir quanto por cento tu deve investir em ações, se chama teste do travesseiro. E é só com a prática isso que tu vai aprender isso. É só com a prática. Não tem como aprender isso na teoria. Podem te dar mil cálculos, nenhum vai funcionar. Vai ser simplesmente uma maneira simplista de tratar essa questão que realmente é mais complexa. E só com a mão na massa, com a prática, tu vai conseguir identificar isso. Certo, gente. Se tu realmente curtiu esse vídeo, se te ajudou de alguma maneira, o que eu peço pra tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de curtir, de like, gostei, alguma coisa assim. Só clica nele. Por quê? Porque as redes sociais, quando tu faz isso, elas entendem que esse assunto é relevante, que pode ajudar mais pessoas. E eles distribuem pra mais pessoas. Assim tu ajuda tanto a minha, eu cumpri a minha missão de passar essa mensagem, quanto mais pessoas a receberem esse vídeo. Pra conseguirem realmente entender quanto por cento elas devem investir na Bolsa de Valores. Devem investir em ações. Ao invés de ficar seguindo diquinhas e calculozinhos que vão, quem sabe, dizer, dar algum resultado. Não é assim que funciona. Tu sabe bem disso. Então, não guarda essa mensagem. Compartilha com mais pessoas. E se tu conhece gente que pode ser ajudada diretamente, aproveita e já manda diretamente. Compartilha direto com elas. Compartilha em grupos no WhatsApp. Enfim, viraliza isso aqui, porque essa mensagem não é pra parar aqui. Conto contigo pra isso. Além disso, o que que eu te indico? Me segue, me acompanha no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Arroba marinovinicius. Por quê? Porque toda quarta-feira, às 19 horas, rola consultoria gratuita. O que que é isso? Basicamente é uma live que eu faço, eu entro ao vivo, 19 horas, e eu começo a responder bem na forma de uma consultoria mesmo, de forma 100% gratuita, todas as dúvidas que aparecem naquela live ali pra mim. Então, se tu tem alguma dúvida, algo que te trava ao investir, alguma ajuda mais próxima que tu precisa, deixa lá, participa das consultorias gratuitas. Talvez tenham dúvidas que tu nem tem ainda, mas que tu vai ter só assistindo. Dúvidas que tu nem tinha pensado exatamente naquele ponto, certo? E hoje não existe a possibilidade de eu prestar consultoria pra alguém que não seja meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta. Então, por isso, eu entendo que existem pessoas que querem uma ajuda mais próxima. Por isso, eu faço essas consultorias gratuitas toda quarta, às 19 horas, no meu Instagram. Certo? Foi uma medida, uma decisão que eu tomei pra focar efetivamente somente nos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. E se porventura tu quer receber mais sacadas, insights exclusivos, conteúdo complementar pra conseguir ter alta rentabilidade, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores, tu precisa entrar no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Porque pra lá eu mando conteúdo complementar praticamente todo dia que não vai pra nenhuma outra rede social. É muito mais fácil pra mim. Eu mando um áudio, muitas vezes de 10 minutos ou até mais, ensinando algo que vai além. Eu não preciso de câmera, iluminação, microfone, nada. Então, quando eu tô com a mão na massa, quando eu tenho um insight, eu faço um download mental, exatamente isso, e eu mando lá pra galera Sempre em Alta. Mas isso é só pras pessoas que realmente querem ir além. Se tu tiver interesse, tem um link. Se tu estiver assistindo pelo YouTube, tem um link aqui embaixo. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai ter um link nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai ter um link no meu perfil no Instagram. É só tu clicar nele, certo? Clicou nesse link, clica em Telegram, clica em quero entrar no grupo gratuitamente e pronto. Tu vai estar lá com a gente. Tá bom, gente? Foi um prazer enorme estar aqui contigo, gravando mais esse episódio do quadro Mão na Massa. A gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais. Tchau.